Se você gostar inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta, continue se dedicando porque sua dedicação vai te levar aonde você quiser, tudo que você quer na sua vida você tem que se dedicar, tudo que você quer construir, todos os seus sonhos vão depender da sua dedicação, se você não é dedicado, você nunca terá resultados você nunca chegará à sua vitória, então dedique-se todo dia aquilo que você deseja para a sua vida quais são os seus planos, quais são os seus sonhos, o que você quer conquistar você só terá a partir do momento que você se dedicar, que você se empenhar naquilo que você deseja para a sua vida muitas das pessoas até começam, mas não se dedicam tanto naquilo que ela quer para a vida e acabam desistindo, acabam deixando os seus sonhos de lado e ainda mais, muitas das pessoas escutam as outras falando que ela não vai conquistar, que ela não vai conseguir e acabam não se dedicando tanto naquilo que ela quer para a sua vida mas você que está me assistindo nesse momento, não vai fazer isso, você vai se dedicar vai ir até o fim com o seu projeto, com os seus sonhos e você obterá grandes resultados escuta o que eu estou te falando no dia de hoje você terá grandes resultados na sua vida você voltará nesse vídeo ainda para me falar que teve grandes resultados que tudo aquilo que você quis para a sua vida você conquistou porque você não desistiu porque você não escutou as pessoas, ok? então, continue lutando continue se dedicando que Deus está provendo na sua vida que Deus irá fazer o que você mais deseja na sua vida a partir da sua dedicação a partir do seu empenho, ok? então, dedique-se aquilo que você quer todos os dias da sua vida e Deus dará um jeito daquilo acontecer na sua vida a bênção chegará até você a partir de sua dedicação, ok? gostou do vídeo? inscreva-se no canal ative o sininho de notificação e comenta aí embaixo você é dedicado de verdade ou escuta as pessoas que ficam ao seu redor maquinando que você não vai conseguir que você não vai chegar lá fala pra mim você é dedicado? você tem sonhos? você tem planos? já realizou algum deles? então, siga em frente e você vai ver grandes resultados na sua vida, ok? te espero aqui amanhã com mais um vídeo, ok? então, aguardo todos vocês e não esqueçam de deixar o like no vídeo pra esse vídeo chegar até mais pessoas que sejam dedicadas que tenham um empenho para realizar todos os seus sonhos e vamos lá vamos lá vamos lá